Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao vídeo de metas pra 2023. Hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas metas pra esse ano novo, o que eu tô planejando pra 2023, o que eu pretendo realizar, o que eu quero, o que eu espero. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês a minha lista. Eu fiz agora em há pouco. Algumas coisas eu até preciso dar uma reorganizada aqui, sabe? Mas o principal eu vou compartilhar com vocês. E vou aproveitar também pra enquanto eu vou falando das minhas metas, o que eu planejo, eu vou compartilhando também um pouco desse ano que passou, sabe? De como foi 2022, o que eu consegui, o que eu não consegui. Porque algumas metas pro ano novo tem a ver com metas passadas também. Se vocês gostam de vídeos assim, de metas, já cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos e vão me contando também as metas de vocês pra esse ano novo, tá? Então vamos lá! Geralmente, eu separo as metas em área pessoal, área profissional, espiritual e família, amigos, enfim. Mas, dessa vez eu deixei tudo junto mesmo, porque hoje em dia eu já consigo ter uma noção maior assim de equilíbrio, sem precisar dividir. E eu também não escrevi tantas metas, tá? Eu fiz algo um pouco mais resumido, então eu não senti essa necessidade de dividir, mas é uma dica que eu dou. Inclusive, falando em dica, em como fazer as metas de ano novo, eu quero dizer pra vocês que lá no Clube da Autoestima, que é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer, se tornarem a sua melhor versão, a gente tem uma aula só sobre metas, como fazer metas. Inclusive, eu acho essa uma das melhores aulas do clube, realmente é uma preciosidade. Não é exagero do tipo, ah, se você assistir a aula, o seu ano vai ser diferente. De fato, se você assistir, colocar em prática, vai mesmo, tá? O seu ano vai ser diferente, tanto que eu coloquei em prática o que eu falo, né? As dicas que eu dou, e eu consegui realizar quase que todas as metas que eu tinha colocado pra 2022. Que eu acho que é interessante a gente fazer esse balanço também do ano que passou, sabe? Eu vou falando aí pra vocês no decorrer do vídeo o que deu certo e o que não deu certo, mas a maioria das coisas deram certo. Nessa aula lá do clube, eu falo mais sobre isso, né? E nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo aqui, o clube está com as vagas abertas. Muitas de vocês estavam ansiosos pra quando eu fosse reabrir o clube novamente. Vocês sabem, a gente não deixa o clube aberto sempre. É algo mais exclusivo, é algo que eu quero ter essa proximidade maior com vocês. Então a gente abre momentos pontuais. E agora, no começo do ano, a gente decidiu abrir pra que vocês possam trilhar, né? Em 2023, esse caminho de melhora, de autoconhecimento, de autoestima. Um caminho sólido mesmo, e que a gente possa trilhar isso juntas. Então se você quer fazer parte, o link do clube tá aqui na descrição. E aproveitem, porque logo, logo a gente vai fechar. Então é a oportunidade única pra esse começo do ano, pra que o seu 2023, de fato, seja o melhor ano da sua vida. Vamos lá, vou começar a ler as metas aqui pra vocês. A primeira delas, que já vai acontecer a partir de agora, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já vou estar me preparando pra fazer essa meta acontecer, é me organizar para tirar licença maternidade. Gente, vocês vão ver que as minhas metas estão bem aleatórias, tá? Tem coisas bem específicas, mas é isso. O que que acontece? Na gravidez do Bialzinho, eu não me organizei pra ficar mais tranquila nos dias em que ele... Mais perto ali dos dias em que tava a data prevista, né? Do nascimento dele. E nem depois também, né? Eu não... Claro, assim, eu tinha alguns conteúdos gravados, algumas coisas na gaveta, mas muito pouco e não foi nada muito bem organizado, muito bem estruturado. Sempre pensava, não, agora eu vou adiantar, agora eu vou adiantar, agora eu vou adiantar. E quando eu vi, já tava de 38 semanas, ele nasceu e aí foi o que foi, né? Assim, eu acho que eu até consegui manter o canal indo bem, né? Eu não sumi do nada e também não demorei a voltar, né? Eu fiz uma pausa, mas consegui ir voltando depois aos poucos. Mas, dessa vez, eu quero me organizar mais, sabe? Então, a gente já fez uma estrutura, né? Eu e minha equipe, eu conversei com todo mundo e a gente já tá se planejando pra isso. Então, agora, de fato, a coisa vai acontecer, né? Porque antes tava só um plano na minha cabeça, né? Ah, não, eu quero me organizar, não, não, não. Agora, de fato, a gente já tá trilhando um plano pra isso. Um fluxo de tarefas, né? O que que eu vou precisar gravar pra adiantar? O que que não vai precisar? O que que a equipe vai fazer por fora? O que que eu vou precisar produzir? Enfim, essa é uma das metas, me organizar pra tirar essa licença maternidade, né? Que o meu trabalho, às vezes, é um pouco difícil, né? No sentido de que eu sempre tô lá nos stories, né? Mesmo que eu esteja off, eu tô lá nos stories. Eu, com certeza, vou querer compartilhar com vocês como vai ser o Antônio, né? Quando ele nascer, ter um bebezinho recém-nascido. Enfim, com certeza, eu vou estar compartilhando isso com vocês. Não é que eu quero planejar essa licença maternidade pra sumir, né? Mas é pra não ter essa pressão, sabe? Pra não ter aquela sensação de, tipo, Nossa, eu preciso fazer algo aqui porque eu não me planejei antes, né? Mas é pra ficar tranquila mesmo. E aí, perto dos dias dele nascer, e depois também eu vou tranquila e livre pra produzir aquilo que eu consegui, aquilo que eu senti vontade. Ou se eu quiser simplesmente ficar tranquila, ficar descansando, eu vou conseguir também, sabe? A próxima meta é mudar de casa. Bom, eu ainda não tinha comentado isso pra vocês, eu acho, em nenhum outro lugar. Mas a gente vai mudar. Isso já é algo que tá definido. A ideia é que a gente se mude agora no comecinho do ano mesmo. E depois eu posso compartilhar mais com vocês sobre como foi a história, né? Da gente se mudar pra essa casa e tudo mais. Mas eu quero já adiantar que é algo que eu tô, assim, muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Eu amo esse apartamento aqui, né? Eu amo o nosso apartamento. Essa nossa casa, esse nosso lar aqui. Mas a gente acabou decidindo mudar. E depois eu posso falar mais pra vocês, né? Sobre, enfim, sobre essa casa, como que vai ser. Mas essa é uma das metas pra esse ano novo. É mudar de casa e decorá-la, né? Arrumá-la do nosso jeito, com a nossa identidade. Fazer com que a casa tenha a cara de casa, tenha a cara da nossa família. Então eu quero compartilhar isso com vocês também ao longo dos vídeos aqui do canal. Gravar muitos vlogs, mostrar pra vocês. Vão ser muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu vou tá já aí na reta final da gestação. Então eu não sei o quanto eu vou conseguir compartilhar com vocês. Talvez eu não consiga compartilhar muito. Mas depois, né? Depois que tudo se ajeitar, depois que tudo passar, eu posso ir compartilhando também. A próxima meta é algo assim também bem concreto. Que é dobrar o número de alunas no clube. Essas metas, eu nem gosto muito de fazer metas assim de números, sabe? Porque às vezes pode parecer um pouco que é focado só no número. Mas não é. É porque eu sei o quanto o clube da autoestima é precioso. E o quanto eu queria, assim, que todas vocês fizessem parte, sabe? Que todas vocês estivessem ali dentro, que todos vocês assistissem as aulas. Porque realmente é um projeto que nasceu do fundo do meu coração. E que eu coloco o meu coração ali, que eu, sabe? Que eu acredito e que eu vejo os frutos diários, né? Que eu vejo as mudanças ali na vida de cada uma das alunas. Então essa meta de dobrar o número de alunas. Pra, de fato, eu me empenhar em fazer com que mais pessoas tenham suas vidas transformadas. Então eu quis colocar essa meta. E aí a gente também já tem feito um planejamento do que a gente vai fazer pra alcançar essa meta. Porque de nada adianta ter uma meta específica, sendo que dentro dela você não definiu o planejamento do que você vai fazer. Enfim, essas coisas aí, como fazer metas, eu explico mais lá no clube. Porque a gente sabe, né? Quando a gente não consegue cumprir as nossas metas, a nossa autoestima fica baixa. A gente fica frustrada. Então eu achei essencial ter uma aula sobre isso lá no clube da autoestima. A próxima meta é ter um momento de estudo diário ou semanal. É uma meta que eu ainda preciso pensar, né? Assim, pra mim, o ideal, né? O plano perfeito seria todos os dias estudar um pouco. Então todos os dias tirar um tempinho pra assistir alguma aula, pra assistir algum curso, pra ler algum livro, né? Eu sempre leio todos os dias. Eu sempre leio 10 minutos por dia. Mas às vezes é um livro de leitura espiritual. Um livro, enfim, né? Mas eu quero buscar estudar mais coisas novas. Tanto coisas relacionadas a desenvolvimento infantil, a autoestima, né? A autoestima eu já sempre estudo também. Mas estudar mais ainda... Enfim, estudar sobre assuntos que eu quero estudar. E aí eu queria ter um momento de estudo específico pra isso. Mas eu entendo também que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso diariamente. Então ter um tempo pra isso todos os dias. Então por isso eu coloquei ter um momento de estudo diário ou semanal. E aí eu vou me organizar, né? Assim que eu terminar esse vídeo, que a vida for acontecendo aqui, eu vou me organizando pra, de fato, tirar essas metas do papel. E aí eu vou pensar, né? Será que diariamente eu vou conseguir? Será que vai ser duas vezes na semana? Três vezes? Uma vez por semana? Qual vai ser o tempo que eu vou gastar diariamente pra isso? Ou semanalmente pra isso? Enfim, depois eu preciso organizar. A próxima meta é manter os exercícios físicos. Eu coloquei como meta pra 2022... Ah, que na verdade são duas metas. Manter os exercícios físicos e continuar o acompanhamento com o nutricionista. Eu tenho ido na Deise, que é minha nutricionista, todo mês pra fazer esse acompanhamento. Mas deixa eu explicar pra vocês um pouco mais sobre essa questão das metas de saúde, de alimentação. Eu coloquei como meta pra 2022 emagrecer 5 quilos e exercícios físicos no mínimo 3 vezes por semana. E o que que aconteceu? Essa meta de emagrecer, ela foi aos poucos. Eu fui conseguindo aos pouquinhos. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida do Antônio, né? Bem no comecinho da gestação, eu tava com o peso que eu queria. Tipo, já tinha perdido 5... Acho que uns 5 a 6 quilos, não sei ao certo, do que eu queria perder, né? Então, eu consegui cumprir a meta. E aí, logo, eu descobri a gestação. Sabe o que que aconteceu? Eu ainda não tava conseguindo fazer exercícios físicos. Eu consegui emagrecer só com a alimentação. Mas me exercitar mesmo, eu não tava conseguindo ser fiel. Eu não tava conseguindo ser constante. E assim que eu descobri a gestação do Antônio, eu falei... Ok, agora eu não posso mais ficar sedentária, né? Agora eu, de fato, preciso voltar com os exercícios. Na gestação do Belzinho, eu fiz Pilates. E eu falei que queria fazer algo a mais nessa gestação também. Pra me ajudar tanto, né? Nesse equilíbrio do peso, né? A manter o peso e a melhorar o meu condicionamento físico. Eu sei que tudo isso ajuda pro parto, pro pós-parto. Então, eu queria me dedicar mais. E aí, eu comecei a fazer Pilates. E também, academia, musculação, né? Eu voltei pra academia. Então, eu tenho conseguido fazer exercício 4 vezes por semana. E aí, eu consegui cumprir essas metas de 2022, né? Que eu tinha me proposto. Consegui perder os quilinhos que eu queria. E conseguir fazer o exercício físico. E mais do que perder esses quilos. Eu acho que uma coisa que tem me deixado muito feliz e muito satisfeita. É ver que agora, na gestação, eu tenho conseguido ter uma gestação mais saudável. Eu não tenho extrapolado na alimentação, né? O peso que eu tô agora, né? Nesse exato momento da gestação. Tá muito diferente do que eu tava na gestação do Belzinho. Nesse mesmo exato momento também, sabe? Com essa quantidade de semanas que eu tô agora. Na gestação do Belzinho, eu tava com, sei lá, uns 4 ou 5 quilos a mais do que eu tô agora. Com 26, quase 27 semanas. Enfim, né? E aí, ver que, mesmo com a gravidez, eu tenho conseguido cuidar da minha alimentação, da minha saúde. Tem me deixado muito feliz. Porque eu sei que isso não é só por mim, né? É por mim também. É pra que eu me sinta bem. Pra que eu me sinta disposta. Pra, né? Me ajudar na minha autoestima. Mas, pela minha família, né? Pra que eu esteja mais disposta. Pra estar com a minha família, com o meu esposo, com o Belzinho. Pra saúde do Antônio, claro. Então, assim, tudo isso tem me deixado muito feliz. Até fui na nutricionista semana passada, né? Na Deise. E a gente tirando as medidas e vendo lá. Ela falou, nossa, a sua cintura continua a mesma. Do começo da gravidez até agora. Só a barriga tá crescendo. Então, a parte da cintura mesmo não cresceu, né? Ela quis dizer, assim, que de fato é só a barriga que tá crescendo. Né? É só o bebê ali crescendo. E o restante eu tenho conseguido manter. Tenho conseguido equilibrar. Então, isso tem me deixado muito feliz, né? Isso é algo que tá sendo muito diferente da gravidez do Belzinho. E tem me deixado muito feliz. E é algo que eu quero manter agora pra 2023. Então, eu coloquei aqui manter os exercícios físicos, né? Claro que quando o Antônio nascer, a gente, né? Tem todo o período ali de repouso, né? E tudo mais. Mas assim que eu puder voltar, eu vou tentar me organizar pra voltar. Eu sei também que é muito difícil fazer exercício com um bebê que mama só no peito. Quando o Belzinho ainda não comia, mamava só no peito. Ainda era muito dependente de mim. Eu tive muita dificuldade de voltar com os exercícios. Mas aí, vamos ver como é que vai ser, né? Nesse ano de 2023 aí com o Antônio. Mas aí, eu coloquei como meta também continuar o acompanhamento com a nutricionista. Eu tenho ido lá mensalmente. E isso tem feito toda a diferença. Porque a gente consegue acompanhar. Ó, no mês aconteceu isso, né? Você ganhou tantos quilos ou perdeu tantos, né? A medida tá assim, tá assado, né? A gente vai vendo, ah, se a minha disposição tá melhorando. Se eu tô inchando, se eu tô ficando mais indisposta. Enfim, né? Então, ter esse acompanhamento mensalmente tem sido muito bom. E eu quero continuar com isso em 2023, né? Mesmo após a gestação. No pós-parto, eu acho que vai ser bem legal ter esse acompanhamento também. Mas enfim, eu tenho várias outras metas aqui. Mas eu vou dar uma resumida. Até porque algumas são mais pessoais, né? Não é nada assim, tipo, nossa, uau, segredo. Mas são metas mais pessoais mesmo, né? Coisas mais íntimas. Então, vou dar uma resumida aqui no que eu acho que é interessante falar pra vocês. Uma coisa que eu quero tentar fazer é também me organizar para tirar férias. Eu acho que nunca tirei férias. Eu não lembro se eu já tirei algumas férias. Acho que sim, né? Tipo, mini folga e tal. Ah, lembro que na lua de mel eu tirei. Mas eu quero ver se eu consigo, né? Talvez me organizar pra tirar nesse ano de 2023. Vamos ver como vai ser o esquema de tirar essa licença maternidade. Quem sabe a gente segue esse mesmo esquema pra tirar umas férias, sei lá, no meio do ano, no final do ano. Veremos. Coloquei aqui, continuar lendo um pouco todo dia e fazer o planejamento de leituras. Eu sempre leio 10 minutos por dia. Eu quero manter esse hábito em 2023. Porque em 2022 eu consegui ler muitos livros só lendo 10 minutos por dia. E fazer esse planejamento de leituras é anotar os livros que eu quero ler, né? Então, ver ali os livros que eu tenho na estante. Os livros que eu quero comprar. As leituras que eu quero fazer em 2022 eu vou me organizar, anotá-las e depois começar a ler, né? Uma coisa que eu anotei aqui é estudar mais sobre imagem, sobre estilo. Eu, sinceramente, tenho pensado em estudar mesmo, assim, sobre esse assunto. Não que eu vá atender como consultora de estilo. Esse não é o meu foco. Mas eu queria saber mais desse assunto. Tipo, me formar nesses assuntos pra, de fato, agregar no meu trabalho aqui, sabe? Então, eu tenho dado uma olhada, assim, em alguns... Em algumas formações de consultoras de imagem, de coisas nesse sentido, né? De imagem, de estilo e tudo mais. Porque eu sei o quanto isso tem ligação com a autoestima, né? A nossa imagem e tudo mais. Então, quanto mais eu souber, mais isso vai me ajudar nos meus conteúdos, né? Em todos os meus conteúdos aqui do canal, do clube, enfim. Então, essa é uma meta que eu estou pensando nela para 2023 estudar sobre isso. E aí, gente, tem algumas coisas que eu peguei de 2022 pra refazer em 2023. Na verdade, tem uma coisa específica aqui, que é lembrar dos aniversários. Eu coloquei isso como meta pra 2022 e falhei miseravelmente, gente. De verdade, eu sou péssima com isso de aniversário. Eu preciso... Nossa, como eu preciso melhorar. Eu falo isso com vergonha mesmo, sabe? Assim, tipo, eu queria ser uma pessoa mais dedicada nesse ponto. E, às vezes, eu lembro de aniversários de pessoas muito queridas, muito especiais pra mim. Às vezes, eu lembro, assim, de última hora e eu quero me empenhar mais, sabe? Lembrar antes, pensar num presente diferente, sabe? Me planejar e pensar em algo legal. Mas eu sei que, pra isso, eu tenho que me planejar mesmo, né? Tipo, colocar na agenda as datas de aniversários. Colocar pra comprar o presente com uma semana de antecedência, que seja. Então, isso é algo que eu vou... Eu falei que ia fazer ano passado, né? De colocar os aniversários na agenda e colocar lá pra comprar o presente, mas eu não coloquei. Então, esse ano, eu vou fazer isso. Vou fazer mesmo, tipo, preciso fazer isso assim que eu terminar de gravar esse vídeo. Só não vou conseguir fazer agora, assim que eu terminar de gravar esse vídeo. Mas preciso fazer isso o quanto antes, pra eu, de fato, conseguir cumprir essa meta. Enfim, mas tiveram várias coisas aqui, que eu tô olhando aqui das metas de 2022, que a gente conseguiu fazer. De estar sempre adiantada com os vídeos do YouTube. Fazer mais conteúdos ao vivo com as alunas do clube. Estudar sobre sono e alimentação do bebê, eu consegui. Rezar o terço diariamente, a missa, né? Todos os dias também. Assim, em alguns dias eu falhei nessa questão da missa diária, né? Mas, mais depois, por causa da gestação mesmo. Às vezes, tiveram dias que eu precisei dormir um pouco mais. A indisposição foi batendo, o enjoo e tudo mais. Mas, no geral, a gente conseguiu ser fiel nessas coisas que a gente tinha se proposto a fazer, né? Aqui em família. Enfim, tem várias coisas aqui que deu certo. Cozinhar e congelar pra semana, eu fiz isso por um bom tempo. Hoje em dia, eu não tenho feito mais. Mas, eu tenho seguido um esquema de organização alimentar. Então, eu consigo fazer um cardápio pra semana. Tenho me organizado bem com essa questão de almoço e tal. Gente, então, eu acho que é isso. Compartilhei aqui com vocês os meus planos pra 2023. É incrível como algumas coisas, elas vão mudando conforme o ano vai acontecendo. Eu falo isso olhando pro meu ano de 2023. Aconteceram muitas coisas que não estavam nessa lista. Muitas coisas mesmo. A vida, ela é assim, né? Conforme as coisas vão acontecendo, a gente é chamada a agir. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que a gente esteja atenta àquilo que a vida nos convoca, assim, sabe? Que a gente saiba dar respostas. Que a gente saiba agir de acordo com as circunstâncias que a gente tá vivendo. Então, eu tenho certeza que talvez algumas dessas metas não vão fazer sentido daqui a um tempo. E outras novas podem surgir, né? Isso sempre acontece. Mas eu acho legal a gente ter esse guia, ter esse norte, pra que a gente possa começar o ano com presença, sabendo o que a gente tem que fazer, tá? E pra isso, eu espero vocês lá no clube, pra que a gente possa trilhar esse caminho juntas. O clube é como se fosse, né? Eu tenho falado muito sobre isso. Tem aquelas duas velas, né? Aquela vela que é a vela estilo fogo de artifício. Ela dura, sei lá, poucos segundos. Ela é bonita, mas ela dura poucos segundos. Ela só faz aquele, né? Aquele foguinho ali na hora. Mas logo ela apaga e ela não ilumina nada, né? Ela não é constante. Já aquela vela comum, ela ilumina os ambientes. Ela é constante. Ela dura. E é isso que eu quero pra gente em 2023. E é isso que o clube vai fazer na vida de vocês nesse ano de 2023. Se vocês se comprometerem. Vocês vão ser velas constantes que iluminam, que se gastam, que se doam, que tem uma vida com sentido. Que ilumina a vida das pessoas ao redor. Então, eu espero vocês lá pra gente trilhando esse caminho juntas. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!